Se tu vai fazer o concurso do Banco do Brasil, tu sabe que progressão aritmética, a famosa PA, é um assunto que cai em toda prova. Ih, não sabe não? Então fica nesse vídeo que tu vai saber agora. Opa, eu sou o Renato e eu ajudo meus alunos a superarem os seus bloqueios e gabaritarem matemática nos concursos. E nesse vídeo eu vou te mostrar progressão aritmética para o Banco do Brasil. Mas antes da gente começar, já deixa o teu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para ter acesso a mais conteúdos como esse e evoluir, beleza? Então vamos lá, ó. Progressão aritmética, famosa PA para o Banco do Brasil. O que acontece? Você estudou pelo método tradicional, seja ele com aquelas assinaturas, ou um curso que você comprou, um cursinho que você comprou baratinho lá com todas as matérias e chegou na hora, você não sabe interpretar. Exatamente por isso que no meu método de ensino, nós já te ensinamos, ele é totalmente focado para interpretar e resolver. Como? A gente te ensina a interpretar e resolver. Como? Como interpretar? É o primeiro pilar do meu método, que eu chamo de método dos 50, eu já vou te mostrar. Como é que tu vai interpretar? Tu vai guardar isso, pode baixar o material da aula. A questão sempre vai falar progressão aritmética ou mostrar que está aumentando ou diminuindo o mesmo valor. Ou ela fala direto progressão aritmética ou ela te mostra que está sempre aumentando ou diminuindo esse valor. Fica comigo até o final que eu vou te mostrar os dois casos. Agora, como resolver? Técnica R. Estudar, revisar e exercitar. Nós utilizamos os macetes MPP de PA. Vou te dar uns macetinhos legais para tu não ficar decorando fórmula. Meu Deus, Jesus! Tu vai fazendo os exercícios com a nossa técnica R e resolve. Mas o que é método dos 50R? Galera, eles fazem parte da tríade do método MPP. Eu não posso começar esse vídeo querendo... Eu não posso começar esse vídeo para te ensinar a interpretar e resolver sem a gente mostrar. Quais são... O que é a tríade? A tríade são os três pilares. Método MPP é o nosso método de ensino. Método matemático para passar. Primeiro, você aprende a interpretar com o método dos 50. Por que método dos 50? Uma vez que você aprende a interpretar, você tem, no mínimo, 50% da questão na mão. Depois que você aprende a interpretar, você precisa resolver, segundo o pilar. Por quê? Quantas vezes chegou na prova e parecia que estava lendo grego? O que é R? Estudar, revisar e exercitar. Tem uma sequência do que deve ser feito. E o terceiro pilar é aprender na prática com a técnica 20-80. 20% do tempo na teoria e 80% no exercício. Com isso, você destrava a sua aprovação. E agora, vamos colocar em prática. Vamos lá. 20% do tempo na teoria. Chegou a hora da teoria. Saber quem é quem. PA. Famosa progressão aritmética. Essa é uma PA. Está bom? Olha para cá. Por que eu sei que isso é uma PA? Porque está sempre aumentando a mesma coisa. Do 2 para o 5, aumenta o 3. Do 5 para o 8, aumenta o 3. Do 8 para o 11, aumenta o 3. Do 11 para o 14, aumenta o 3. Então, está sempre aumentando o 3. Agora, quais são os elementos importantes que você tem que saber? Primeiro termo. O primeiro termo é chamado de A1. E, nesse caso, ele é igual a 2. Primeiro termo. Razão. A razão é chamada de R. E a razão é aquilo que está aumentando ou diminuindo. Nesse caso, é 3. Mas, como você chega na razão? Você pega um termo e subtrai do que está antes. Por exemplo, 5 menos 2 dá 3. Se é uma PA, sempre vai dar a mesma coisa. Quantidade de termos é o famoso N. Nesse caso, são 5. 1, 2, 3, 4, 5. Último termo, também chamado de AN. N, que nesse caso é o A5, que vale 14. Beleza? Esses são os elementos importantes da PA. Sabendo isso, você detona. Agora, vamos lá. Teoria é essa, aplicando e aprendendo com o método MPP. Eu vou te dar um macete aqui para o termo geral. Você já deve ter visto por aí que a fórmula é essa. N igual a 1 mais N menos 1 vezes R. E aí, você não sabe onde aplicar. Galera, para achar qualquer termo, você só precisa de quem? Você só precisa, para achar qualquer termo, cara. Você só precisa do A1 e da razão. Por exemplo, olha essa PAzinha aqui que eu vou te dar. Olha essa PA que eu vou te dar. Ó, 2... 2 não, vou botar 3. Já tinha 2 lá. 3, 6, 9, 12, 15, 18. E assim por diante. Olha essa PA aí. Cara, como é que eu vou achar o termo geral? Primeira coisa, eu preciso do A1 e da razão. Quem é o A1? Primeiro termo, 3. Quem é a razão? Faz 6 menos 3 que dá 3 também. Beleza? Agora, repara uma coisa. Como é que eu faço para achar no A2? Lembrando, primeiro termo, A1. Segundo termo, A2. Terceiro termo, A3. E assim por diante. No A2, o que ele fez? Só usando o A1 e a razão. Ele pegou o A1 e somou uma razão. Então, o A2 foi A1 mais uma razão. Ok? A2 é A1 mais uma razão. Quem é o A3, galera? Como é que ele fez para chegar ao A3 usando o A1? Ele pegou o A1 e somou quantas razões? Somou duas razões. Como é que ele faz para chegar no A4? Você pega o A1 e soma três razões. A quantidade de razões que você soma é sempre uma a menos do termo que você quer. Como assim? Eu quero o A4? Então, é o A1 mais três razões. Como é que é o A5, galera? Bota o A1 mais quantas razões? Só tu vê. A5 menos 1, quatro razões. E assim por diante. E assim por diante. Então, galera, eu quero que tu comente aí. Quero que tu comente aí. Como é que é o A10? Esse exemplo eu não quero encontrar nada. Eu só quero que você entenda o termo geral. Esse macetinho para chegar. Aqui é a fórmula sem te mostrar a fórmula, tá? Sem decorar. Entendendo. Como é que é o A10? Comenta aí que eu vou ver, né? Isso é uma estreia. Pode botar no chat, comentar no chat ou nos comentários que você está vendo a gravação. E eu vou ver futuramente. Eu vou responder. Quem é o A10, galera? É o A1 mais nove razões. Quem é o A20, por exemplo? É o A1 mais, cara, 20 menos 1, 19 razões. E assim por diante. Até você chegar na fórmula que é a N igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Se você gosta de fórmula, pode usar. Mas eu te ensinei a usar. Beleza. Aprendemos isso? Vamos aplicar? Ai, meu Deus, como é que eu consigo interpretar? Olha para cá. Ah, mas as questões não tem pouquinho texto assim. Fica até o final. Vamos aprender? Aqui no nosso método, é igual na vida. Primeiro a gente aprende a engatinhar, depois andar, para depois correr. Então a gente está aprendendo o quê? Engatinhar partindo para andar. Beleza? Então tudo vai dar certo. Vamos lá. Galera, sempre que você for começar a resolver qualquer questão a partir de agora, você vai usar o sublinhar para interpretar, que é o método dos 50. Dada a PA, 2, 5, 8, 11, determine o vigésimo termo. Dada a PA, ele deu, determine o vigésimo termo. Opa! Sublinhar para interpretar. Você sublinha o que é importante, PA e vigésimo termo. Cara, interpretei. O problema é o quê? De PA, ele quer o vigésimo termo. Ele quer o termo. Beleza? Isso que a gente acabou de usar é o método dos 50 na sua mais pura essência. Interpretando e resolvendo. O problema é de PA. E aí, PA, a gente vê se ele está pedindo. PA, ele pede termo geral. PA, perdão. Na PA, ele pode pedir o termo geral. Vou falar para vocês. Lembra que eu separei os elementos? Porque na PA, ele pode pedir o termo geral, a razão, a quantidade de termos ou a soma. Então, é isso que eu vou te ensinar. Nesse caso, ele está pedindo um termo. Estudando, revisando e exercitando, técnica R, o que você faz? Ele está pedindo o quê? Um termo. Então, se ele está pedindo termo, eu vou usar o termo geral. Beleza? Quem é a PA? Já separa os elementos. O A1 vale 2. A razão vale 3, que é 5 menos 2. Vou botar aqui para você não esquecer. 5 menos 2 vale 3. E ele quer o vigésimo termo, que é o A20. Ele quer o A20. Ai, meu Deus, A20. Como é que eu faço o A20? O A20 é o A1 mais 19 razões. Lembra que é 1 a menos? Fui direto. Quem é o A20? Acabamos de aprender. É o A1. Para A20 faltam 19 razões. E aí, eu vou ser feliz. A20 é o A1, que é 2, mais 19, vezes a razão, que é 3. Aí, a matemática é básica. Primeira multiplicação, 2 mais 19 vezes 3, 50 e 7. 2 mais 57 dá 59. Beleza? Está aí. Qual é o meu gabarito? Qual é o meu gabarito? 59. Qual o gabarito? Letra A. Marco V da vitória, letra A. Show? Tudo lindo? Bora lá fazer mais. Aprendemos a encontrar termo. Vamos aprender a encontrar a razão agora. Vem comigo. Qual o valor? Sublinhar. Método dos 50 neles. Vocês vão me ouvir falar muito disso. Sublinhar para interpretar. Qual o valor da razão da PA? Em que a 10 é 48 e a 32 é 158. Ele quer o valor da razão dessa PA. Ai, meu Deus. O problema é de quê? PA. Técnica R. Ele quer encontrar o quê, galera? Ele quer encontrar razão, né? Ele quer encontrar razão. Quer encontrar razão da PA. Ai, meu Deus. Como é que eu faço para encontrar razão? Olha para cá. Para encontrar razão, você vai fazer DN sobre DP. O que é DN sobre DP? Anota aí. DN é diferença dos números. DP, diferença das posições. Calma aí. A10 vale quanto? 48. E A32 vale quanto? 158. Beleza? Vamos lá. Olha para cá. Como é que você vai fazer para achar a razão? A razão é só fazer isso. Você pode jogar no termo geral? Pode, mas vai demorar. Aqui já vem direto. Como é que vai ser a razão? O que é DN? Diferença dos números. Quais são os números? São aqui os resultados. Você sempre faz o que está na frente com o que está atrás. Beleza? Não é o maior pelo menor. É o que está mais na frente com o que está mais atrás. O elemento que está mais na frente com o que está mais atrás. Então, vai ser 158 menos 48 sobre diferença da posição. Qual é a posição? 32 e 10. 32 menos 10. Beleza? Essa é... Vai dar a razão aqui. 158 menos 48, família. Isso daí dá 110. 32 menos 10 dá 22. 110 dividido por 22, isso daí dá 5. Então, qual é a razão, galera? A razão é 5. Marco o V da vitória, letra A. A razão é 5, letra A. Show? Essa é a razão. Zero trauma, tu matou em um segundo. O que é DN? Anota a diferença dos números. Os números são esses. Você sempre vai organizar assim. Primeiro tem o termo menor e o termo maior. Não é o número maior, tá? Termo menor, termo maior e vai. Posição menor, posição maior. Faz diferença dos números, diferença dos termos. É a razão. Maravilha. Agora, vamos lá. Estamos engateando. Estamos começando a andar, aprendendo as técnicas. Aqui, tu aprende na prática interpretando. Método dos 50. Sublinhar para interpretar. Os números 5, 20, 35, 290 formam uma progressão aritmética. A quantidade de termos dessa PA é igual a... Opa, problema é de PA. Interpretei. Técnica R. Como é que eu resolvo isso? Eu resolvo encontrando a quantidade de termos. Eu tenho que encontrar a quantidade de termos, tá? A quantidade de termos. Então, vamos lá, galera. Anota isso. Quantidade de termos é N. A gente aprendeu. Você sempre vai fazer o último menos o primeiro sobre a razão mais 1. Tu vai ganhar muito tempo com isso. O último menos o primeiro sobre a razão mais 1, tá? E aí, você mata a questão muito, mas muito rápido. Como assim? Vamos lá. N. Separa. O primeiro é o A1. É 5. Quem é o último? 290. É o AN, lembra? Eu não sei. É AN. 290. E a razão? Quanto é a razão? 20 menos 5, que dá 15. Agora, é só eu substituir aqui, que aí vai direto, beleza? Como é que vai ser o N? O último, 290, menos o primeiro, que é 5, sobre a razão, que é 15, mais 1, beleza? Então, como é que vai ficar isso? 290 menos 5. 285, divididos por 15, mais 1. 285 divididos por 15, pessoal, isso daí dá 19, mais 1. 19 mais 1, isso daí vai dar 20. Tá aí, ó. 20. Qual o gabarito? Letra D. Marco o V da vitória na letra D. Zero trauma, sem quiri-quiri, coro-cocó, matei mais 1. Então, ó, aprendemos. Como é que eu sei que vai ser termo? 20º termo. Como é que eu sei que é razão? Vai pedir razão. Como é que eu sei que é quantidade de termos? Vai pedir quantidade de termos, que é o N. Então, tá aí, interpretando e resolvendo. E agora, vamos aprender a soma, beleza? Que eu falei para vocês que ou pede um termo, ou pede razão, ou pede quantidade de termos. Como é que eu vou saber? Tá tudo mastigado para você aqui. Tudo mastigado. Qual é a quantidade de termos que faz isso? Por isso é a importância de montar o resumo, né? De revisar, montar o resumo. Só estudar não é revisar. Você monta o seu resumo, tá bom? Vamos lá. Num programa de condicionamento físico, uma pessoa caminha 1km no primeiro dia, 2 no segundo, 3 no terceiro e assim sucessivamente durante 10 dias. Ao final desses 10 dias, o número total de quilômetros percorridos será, ai meu Deus, não tá em PA. Repara, tá assim, gente. Tá assim, olha aí, ó. Tá assim. Lembra que eu te falei lá no início da aula como interpretar? A questão vai falar PA ou vai te mostrar que tá aumentando ou diminuindo a mesma coisa. Nesse caso, ó, 1km, 2km, 3km. Tá aumentando 1 a 1. Tá aumentando 1 a 1. Então, é PA o problema. PA. Técnica R, resolver. Ou você, ou ele vai pedir termo, ou ele vai pedir o quê? Ou ele pede termo, ou pede razão, ou pede quantidade, ou ele pede um termo, razão ou quantidade de termos. Nesse caso, ele tá pedindo o número total de quilômetros. E o total é a soma. Então, nessa questão, ele tá pedindo a soma da PA. Maravilha, né? Então, eu vou montar aqui a PA pra você, ó. Pra você ver, ó. 1, 2, 3 e assim por diante. Ele quer quem? Ele quer a soma dos 10 dias. Ele quer isso, a soma dos 10 dias. É isso que ele quer. Beleza? O total sempre é a soma, tá? Inclusive, no nosso curso de matemática básica pro Banco do Brasil, a gente ensina. Quando tá ensinando a somar e subtrair, fala o soma ou o total. Então, vamos lá. Soma 10. O A1 vale 1. A razão também vale 1. Como é que eu faço pra achar a soma dos termos? A soma dos termos é assim, ó. A soma, a formosinha da soma, soma dos termos. A soma sempre vai ser o último mais o primeiro. Vou botar 5 aí e diminuiu. O último mais o primeiro, vezes a quantidade. Isso tudo divididos por 2, tá bom? O último mais o primeiro, vezes a quantidade. Isso tudo divididos por 2, beleza? Isso tudo divididos por 2, tá bom? Então, vamos lá. Pra achar a soma dos 10, você precisa do primeiro, que é o A1, já tem. Precisa do último. Quem é o último? É o A10, tá? Deixa eu mudar a ordem aqui. Vou botar aqui, eu gosto de... Se eu tenho toque, é o primeiro mais o último. Dá no mesmo, tá? É só que eu boto. Você precisa do A10, ou seja, toda vez que for soma, antes você vai precisar achar o último. O primeiro você já tem, vai ter que achar o A10. Como é que faz pra achar o A10? O A10 é décimo termo, então tem que encontrar termo. Eu te ensinei o macete. É o A1 mais... A1 mais 9 razões. Então, soma sempre. Antes, você tem que calcular o último termo. Quem é o A1? É 1 mais 9 vezes a razão, que é 1. Então, o A10 aqui vai dar 10 também, tá? O A10 é 10. Show de bola. Agora, vamos achar a soma dos 10. Vamos lá? Como é que eu faço pra achar a soma dos 10? Soma dos 10 é o primeiro, que é 1, mais o último, que é 10, vezes a quantidade. São 10 termos. Isso tudo divididos por 2, beleza? 1 mais 10 é 11, vezes 10 sobre 2. 10 dividido por 2 dá 5. 11 vezes 5 dá 50 e 5. Então, a soma dos 10 dá quanto? 55. Qual é o gabarito? Letra C. Perdão. Letra C. De qual MPP eu vou vencer? Tá aí. Ó, quando tem soma, dá mais trabalho, porque primeiro tu acha o termo, tá? Renato, passa mais uma? Tá aí, ó. Questão que caiu no Banco do Brasil em 2023. A questão é essa, que eu te ensinei. E a questão que caiu é essa daqui. Eu vou fazer uma coisa. Vou deixar aqui você fazer, dá o pause, faz, e comenta aqui qual a resposta. A, B, C, D ou E. Comenta aí qual a resposta. Tá legal? Dá o teu pause e volta aqui, que eu vou falar com você. Por quê? Essa questão de prova aqui, ela faz parte do nosso curso de exercício Seja Grande Rio, que faz parte do curso Dobradinha. E aí, ó, questões de prova, apenas, só tem acesso, quem é aluno do curso Dobradinha BB, curso de exercício Seja Grande Rio e progressão aritmética. Nós temos um curso de exercício separado só com questões de progressão aritmética dentro do nosso curso Dobradinha. Então, o que você vai fazer? Já comenta aí, dá o pause e comenta, qual a sua resposta. E aí, volta. Por quê? Se você não é nosso aluno, você está tendo a oportunidade de entrar no nosso curso Dobradinha, que é o curso de matemática. O que você vai ter acesso? Você vai ter acesso ao curso de matemática básica para o Banco do Brasil, onde a gente, como eu falei, a gente ensina a somar, subtrair. Depois, o curso de matemática para o Banco do Brasil, o curso de financeira para o Banco do Brasil e o curso de português para o Banco do Brasil. Na real, são três cursos, né? Mas a gente chama matemática e matemática financeira como um só. Além disso, você tem um cronograma de estudos, você vai saber o que vai estudar para ir do zero ao avançado. Dia 1, estuda isso. Dia 2, estuda isso. E o suporte, tira a dúvida do aluno. Abaixo de cada aula, você tem o suporte. E nós preparamos quatro bônus. Primeiro bônus, um curso de probabilidade estatística para o cargo de agente de tecnologia. Porque a primeira parte é só para o cargo de agente comercial. Escriturário, normal, agente de tecnologia. A gente está te dando. E um e-book de matemática e raciocínio de 612 questões. E curso de exercício de matemática para o Seja Gran Rio. E curso de exercício de português para o Seja Gran Rio. Isso tudo de graça. Ah, mas quanto custa? Não é custo, é investimento. Qual é o investimento, galera? Se você fosse comprar separadamente matemática, matemática financeira e português, é só somar esses valores. Seu investimento seria de R$ 1.191. E nessa promoção, você vai ter todos esses cursos pelo preço de apenas um. Ou seja, de R$ 1.191 por apenas R$ 12,40,91 no cartão de crédito em 12 vezes, ou R$ 3,97 à vista no cartão e no Pix. Então, não perde tempo, cara. Eu coloquei aqui abaixo, aqui abaixo eu coloquei o link, não é aqui abaixo não, está nos comentários o link do meu curso, desse curso do Banco do Brasil, e aproveita e vem estudar as matérias que mais reprovam. Beleza? Se tu chegou até aqui, curtiu esse vídeo, curte esse vídeo, inscreva-se no canal, e eu estou te esperando lá na aula de introdução ao curso para dar todo o passo a passo com o Banco do Brasil. Forte abraço, estou ficando por aqui, até a próxima. Valeu!